O que é a interação? Sim ou não, ou dizer não ou sim, o resultado é sempre negativo. A verdade absoluta é aquela que recorre a um par de valores opostos, tal que sua soma é o número zero. Esta é a foto do nosso mundo binário, que é baseada em todas as possíveis contradicções, como no contexto físico, como no aquilo do espírito e da moral. A verdade absoluta, por consequência, é que a primeira ação, representada pela interação entre a ação e a reação, é a devolução da existência. Isso significa o retorno ao tempo passado, através da antimateria, do magnetismo e, geralmente, de cada negatividade. A verdade, porém, é que um, multiplicado por menos um, é menos um. Estamos percebendo o que é igual, mas o contrário a esta verdade evidente. Nós estamos confusos, como as absorvações do maligno, do que é igual, mas o contrário. A maneira de fazermos confusos é colocada através da ação dos antagonistas, a matéria, o movimento elétrico e, geralmente, através de cada positividade. Toda a ação de existir em potência pura e de estar em ação real. É o sistema integral entre o existir e o não existir. Temos todas as possibilidades da existência, dividida na vertical linha de ordens binários, como todas as possíveis DVD, dos filmes de todas as vidas possíveis de humanos e animais. A nossa vida é como um vírus, como a capacidade de transformar a sequência de ordens de modo que a existência da coluna de ordens binários assume as formas dadas pelo software da mente do observador. Assim, a sequência de 1-0-1-0-0-0-1-1-1 em direção ao observador assume a forma do nosso mundo real, da mesma forma em que o DVD transformou-se, tornando-se um filme em que estão representados. Estas sete unidades que a Academia Francesa assumir no ciclo decimal são realmente existentes neste ciclo por causa deste ciclo de 10 que representa a ação cíclica do nosso vírus. Todo o vírus é um ciclo de invasão através do seu software e o nosso é o ciclo de 10 unidades. Através deste número 10, como o árbitro absoluto de tudo, é derivado o infinito universo que afirma a sua percepção unitaria através da relação de 9 a 1 interna ao 10. A divisão do 10 absoluto na forma unitaria de 9 unidades obtém este resultado importante. 1,1,1,1,1,1,1. Ou seja, a infinita presença decimal. Sempre o dízimo de todas as 10 dezenas de antes. Enquanto isso está acontecendo nas profundidades do tempo, temos em frente a forma de um plano em que acontece a cada vez que 3x3 torna-se 33x33 e no terceiro tempo torna-se 333x333. O resultado é aquilo que está aparecendo no cinema. É apenas o efeito do movimento que não existe, mas é aparente. Pela introdução eterna de um dízimo, temos a livre aceleração de todas as massas livres, mas também a visão que é chamada dos fratais. Nosso mundo, o que parece em seu dever real, é apenas o filme fratal que o nosso espírito gera por ter uma razão do seu ciclo e da série dos ordens binários que ele recebeu pelo destino. Na verdade, o nosso espírito não é o primeiro da existência. Antes de sua visão e interpretação, é a sequência do devodê da sua vida. É o ciclo de dez que é o seu vírus. Mas, onde um e zero são os números do seu dever, o dez, é o link entre um e zero. E é a alma de tudo. Dez é a alma de tudo como um só Deus. Um e zero é a divisão que, misuradas em todas as formas possíveis, no infinito sistema de todas as possibilidades, torna-se infinita e absoluta no seu mesmo ciclo dez. Na verdade, nosso mundo é feito por quanta, como Mark Planck explicou, o ciclo de dez é como um Deus de justiça. Ele é de três, como os três componentes iguais e distintos do volume. É um, como é um volume, que é feito pela interação entre os três componentes. Três a um é a unidade e a trindade do nosso volume, semelhante à unidade e trindade de Deus, que Jesus Cristo explicou como a verdade fundamental que nós podemos chamar Deus. Bem, a trindade, fazendo através da sua interação o seu volume total, é de dez, como um verdadeiro Deus de justiça, por esta razão. Três dividido por três, mais três multiplicado por três, é igual a dez. Quando a trindade divide-se em três e depois multiplicasse por três, ou seja, um terceiro e a sua triplicação, são apenas duas formas opostas da mesma trindade, juntando à sua divisão pela multiplicação, O resultado é dez, como um verdadeiro Deus de soma justiça entre o terceiro e a sua triplicação. Esta soma justiça é uma condição absoluta. Ele tem o poder de agir através dos poderes da base dez. Dez elevado a en, que é igual a infinito, e ao universo. Mas esta ação divina torna-se tão divina e transcendente, permitindo a rebelião do diabo, e pela introdução da perfeição igual e contraria. Desta forma, os dez elevado a en, que é a en infinita, em poder, é colocada em ação através do logaritmo decimal, de dez elevado a en, cujo resultado é en, é o infinito universo real, assim, a ação de Deus, para realizar esse infinito, é exatamente o logaritmo de dez elevado a dez, e elevado a um nono. O resultado é um, 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 como a inflação fratada na área transversal da nossa visão. Esta é a, minha, epistemologia, a que, com a razão, tem a capacidade, de explicar, toda a existência.